Obrigado Senhor, por estar aqui, obrigado pela Tua Palavra que me torna lembrado, lembrada, obrigado pelo Espírito Santo que a valoriza em meu coração, muito obrigado Senhor, porque Tu és o meu Deus, obrigado pela salvação, obrigado pela oportunidade que eu tenho de estar aqui, obrigado pelas companhias que estão comigo, obrigado pela minha igreja, obrigado pelo dia de hoje que vai terminando e eu posso dizer até aqui me ajudou o meu Deus, obrigado Senhor, obrigado por aquilo que eu nem consigo perceber, obrigado por viver em meio a milagres que se sucedem intermitentemente, dentro de mim e fora de mim, obrigado porque tudo está sustentado, seguro e perfeitamente funcionando sob a regência das Tuas leis, porque a assim o Senhor estabeleceu, obrigado Senhor pelos momentos difíceis que já passei, obrigado pelos momentos difíceis que porventura estou passando, obrigado porque sobre mim está a Tua graça e o Teu imenso amor, por isso Pai Santo, nosso coração Te agradece nessa hora, obrigado Pai querido, obrigado Pai querido, Teu amor e Tua bondade nos comovem, Tu és maravilhoso Senhor, não há outro bem que satisfaça o nosso coração de maneira tão rica e maravilhosa como a Tua presença, o brilho da Tua face sobre a minha vida, sobre a nossa vida, temos vivido longos e abençoados dias, porque o Senhor nos tem abençoado, por tudo que já alcançamos, por tudo aquilo que podemos sonhar, porque o Senhor está conosco, o Senhor nos cerca por diante e por detrás e o Senhor nos nos renova diante de todas as oportunidades que a sua bondade assim tem determinado para nós por tudo que tens feito por tudo que vais fazer por tuas promessas e tudo que és eu quero te agradecer com todo o meu ser te agradeço 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 por me libertar e salvar por ter morrido Em meu lugar te agradeço Jesus, te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Eu te agradeço